E aí gente, aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu queria conversar com vocês o seguinte, eu fiz um vídeo ontem a respeito da instalação da MIUI.eu com o Android 10 aqui no Redmi Note 7, só que mais à noite, a Xiaomi.eu, os desenvolvedores da Xiaomi.eu consertaram o Zip e deixaram o Zip online novamente. Agora sem bugs, eu instalei ele no meu celular, logo, logo, vou fazer o review dele para vocês. E o que eu queria dizer foi o seguinte, queria, não sei se vocês vão ver esse vídeo e tal, mas para parabenizar os desenvolvedores, porque fizeram um trabalho excelente, reconheceram o erro, tirou, para quem quisesse testando, postaram lá o Fix, que foi o que eu postei no vídeo passado, só que teve umas pequenas mudanças na ROM do Zip antigo para esse Zip atual, que praticamente, cara, apesar de algumas pequenas mudanças ali, praticamente ficou a mesma MIUI.eu de antes, só mudou a versão do Android, certo? Então, está bem mais fluida, cara, não tem condição, está excelente, tá? Eu achei a versão chinesa mais bonita, mais bem trabalhada, o cachorro está espirrando, mais bem trabalhada, sabe? Mas, o que eu tenho a dizer? Está uma ROM muito fluida, muito estável, sem bugs, e eu instalei ela no meu smartphone aqui agora, estou fazendo as configurações, logo, logo, trago um review para vocês, para a gente ver se realmente teve umas pequenas mudanças ali na área do desenvolvedor, que eu acho que compensa dar uma olhada, mas eu vou estudar direitinho ainda, algumas coisas eu não vi mudanças, mesmo alterando as configurações, eu não vi mudança, mas teve coisas lá que eu achei interessante, inclusive, um recurso que a gente usa lá na Pixel Experience, que eu já fiz até vídeo aqui a respeito, tá? Bom, o Valber, do canal Tecnovas, fez um vídeo ontem, foi através do vídeo dele que eu vi, que eles tinham ativado o zip novamente, vou deixar o vídeo dele linkado aqui na descrição, tá? Foi um vídeo bem explicativo, bem legal, e é isso, a Xiaomi.eu fazendo escola de novo, né? Porque tem desenvolvedores aí que, às vezes, você critica a randesa, às vezes, você fala que a randesa não está lá muito operacional, os caras te xingam, te bloqueiam, mas deixa isso para lá. Então, é isso que eu tinha para dizer, que a Xiaomi.eu está funcionando, agora, ela está funcionando, vou deixar o link na descrição do site, vai lá, procure o dispositivo, e, logo, logo, vou fazer o review da Xiaomi.eu, para mostrar para vocês como é que ela está, beleza? Então, é isso aí, galera, quem gostou, dá um like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho